Fala pessoal, estamos aqui novamente no Mundo dos Dinossauros para mais um super episódio e olha só, estou aqui passeando nas planícies do nosso safari justamente para mostrar para vocês que a chuva foi bem benéfica vocês podem ver que já temos aqui um riozinho, já temos aqui alguns laguinhos espalhados também aqui o deserto está recuando e agora a gente está tendo uma treta aqui o que está acontecendo? tem alguma luta em algum lugar? não sei galera, não sei o que houve aqui enfim, nós temos aqui a carcaça do Alpha que lutou contra o Buck Alpha vs Alpha e claro, achou que eu esqueci, só que não galera, só que não vou colocar aqui a pedidos de vocês 3 Baryonyx justamente esses 3 Baryonyx que irão referenciar o acampamento jurássico muito obrigado aí pelo comentário então temos o Caos, o Limbo e também o Green então os 3 aqui e já também decidi colocar mais 2 Camarasauros só para encher aqui mais de herbívoros no nosso safari ah, e tem mais uma coisa, lembrem que eu pedi aqui para colocarem o nomezinho no nosso Teresinosauro infelizmente eu não vou colocar agora, então ele vai ficar sem nome ainda ai que maldade cara, isso não se faz porque eu pretendo que mais pessoas coloquem mais outros nomes aí para a gente, né, para dar uma chance na verdade para quem não viu ainda o episódio anterior, para quem não se decidiu, se decidir aí definitivo então esse episódio ele ainda não receberá o nome mas, claro, que ele vai ter o seu nomezinho aí no próximo pelo menos enfim, vamos observar aqui para ver como é que estão as coisas no safari caraca, isso aqui ficou meio esquisito, né galera ficou bem numa cratera aqui e aqui tem um buraquinho aleatório eu acho que foi o Bucky que cavou ou algum herbívoro aí para botar ninho está cheio de montanha aqui olha isso, esse terreno aqui está todo zoado o que aconteceu aqui? será que foi, sei lá, por causa da chuva? olha só que formou um mini oásis aqui, ó sei lá que bizarro, galera está cheio de montanha para cá aqui sim é uma planície já, ó olha que bonito enfim, vamos dar uma olhadinha mais para cá aqui nós temos os quatro estegossauros com o nosso Steve Baladeiro o pessoal gostou bastante do herói foi muito esquisito mas infelizmente ainda tivemos a perda ali do coritossauro ainda por cima então não foi tão herói assim foi herói naquele momento então está valendo opa, laboratório aqui quase quase pronto ainda faltam esses dois eu vou liberar os três juntos fica mais fácil vamos ver aqui por cima teve uma galera aí que não curtiu muito colocar mais carnívoros mas como a gente já perdeu madruga no episódio anterior a gente acabou ficando com dois carnívoros só dois T-Rex ainda por cima e também tem uma galera aí pedindo a volta do espinossauro vocês acham que eu não sei? eu vejo aqui nos comentários o pessoal pedindo para o espinossauro voltar quem sabe aí ele aparece, hein? vamos ver aqui ó, já dá para liberar já vou liberar o Baryonyx até porque os outros dois aqui já estão quase prontos ó, um já está pronto aqui pronto e mais um aqui ó vamos lá vai aí, pronto agora sim tivemos aqui o primeiro Betty saindo seu nomezinho será Chaos aí ó Chaos já está perambulando aqui já vai caçar nossa, mais um Omalocéflos caraca, que violência galera caraca os Omalocéflos aqui que basicamente serviram como comida só, né? aqui vamos colocar o nome do segundo que é o Limbo aí ó Limbo saindo falta mais um agora vamos ver pronto saiu outro aqui ó esse aqui caraca, já deu seu grito e é o Green vamos lá liberado Green aí ó pronto os três Baryonyx Limbo Chaos e Green estão agora aqui no Safari problema é que eles são meio agressivos né, então pode ser que exterminem aqui a população de herbívoros dessa região já tivemos ali a primeira perda ih rapaz, já pegou um ali e tadinho mais um Omalocéflos que virou comida já era o menino vamos ver aqui se sobreviveu algum mais deixa eu ver tem um aqui caraca, eu acho que extinção dos Omalocéflos galera extinção só sobrou um daqueles 12 que tinha nossa tadinho velho pior que só sobrou um mesmo eu tava olhando aqui pra ver se achava mas não aqui ele tem que ir pro oásis logo né pelo menos aqui os carnívoros não chegaram e tem até Galimimus aqui ó olha que bonito ó tem até Gali que eu nem sabia que tinha ainda vamos ver como é que tá aqui provavelmente eles vão ficar nessa região até porque lembra um pouquinho o pântano tem bastante água os barigostam são pescadores aqui então é bom pra eles vamos ver essa parte pra cá ih tá tendo treta aqui ó ih disputa de alfa caraca vamos presenciar aqui a batalha ou não também né pode ser que só seja uma ameaça é realmente foi ameaça Bucky aqui mostrou que é o líder tá aí já saiu pro lado abandonou desistiu da luta eita galera olha só já tá começando a se movimentar a coisa pode ser também aqui que os bares tentem lutar contra os Cironosaurus Rex é uma possibilidade até porque são carnívoros né então tendem a tentar tomar mais territórios então pode ser que tenha uma batalha aqui se bem que antes né não teve muita batalha de carnívoros contra carnívoros se bem que quando teve ali o Ultimasaurus a gente teve a derrota do Meliodas tivemos a derrota também do Madruga mas foi com herbívoro né mas tivemos a derrota do Sucumimo Salsicha e olha só já tem caraca velho tá tendo briga aqui ó é disputa de líder eu acho Chaos versus Limbo já deu uma mordida 78% 56% mais uma cara tão brabo tão brabo ih rapá será que vai ir até o falecimento 33% e 56% já estão se ameaçando ali os dois ih rapá tivemos aqui a liberação já dos camarinhas pronto beleza vamos ficar observando aqui os dois tão se olhando ainda 56% e 33% enquanto isso o Camara lá no fundo saindo bem de boa ó 33% eu acho que o Limbo vai ser correndo é realmente o Limbo saiu correndo aqui abandonou a barca foi embora perdeu a liderança pode ser que sim ou não vai passar ou não cara eu acho que eu acho que o Chaos o cara dormiu ali caraca o cara dormiu eu acho que o Chaos nem queria a liderança só queria o terror mesmo o caos olha só que trocadilho só que o cara nem ficou de líder pode ser deixa eu ver uma coisa vamos dar uma olhadinha aqui ó vamos dar uma olhadinha deixa eu ver ah tá tá explicado só tem dois aqui eles não aguentam três junto então o Limbo é o alfa aqui do Green por isso o Chaos nem quer se meter aqui na disputa o legal é que eles eram uma família né mas pelo visto não decidiram aqui eliminar um ao outro e enquanto isso os nossos sauropodes que saíram aqui estão indo agora em direção ao alimentador para tentar se reabastecer o bom é que não tem nenhum predador para eles então é bom né galera eles podem aqui se divertir à vontade tá bem de boa aqui se divertindo nós temos aqui o Mutabu Rossoro o herói beleza tá o Bucky aqui opa opa ele invadiu o paraíso Bucky aqui 45% e 74 vamos ver é o destruidor meia nossa o destruidor vamos ver 74 nossa o Bucky foi eliminado pelo destruidor que tá protegendo aqui o safari na verdade o paraíso não o safari ih rapaz vai dar a cabeçada final agora cravou bem na frente aqui da Thai eliminou destruidor fazendo seu trabalho botou ali o Bucky pra dormir protegeu aqui o safari é a parte é quase um novo safari essa região aqui pode se dizer mas é o paraíso e vai pegar o cabritinho aqui ó não o cabritossauro já era devorado pelo menos não tá comendo outro herbívoro e agora aqui os herbívoros vão ficar tudo em choque com a presença de um Rex e claro não podemos esquecer aqui hippie buck depois de um tempão foi eliminado invadiu aqui o território do destruidor que tava protegendo aqui o paraíso e nós temos o lindo brigando caraca de novo velho 35 e 74 vou ver aqui meio do alto porque eles gritam demais vamos ver mordido ali 12 é eu acho que ele vai cair um gritando na cara do outro é a maior gritaria já era caiu galera caiu foi derrotado aqui o limbo não gostou da presença eliminado carnívoro eliminando carnívoro da mesma família o caos aqui foi pro lado e agora o green virou o alfa supremo alfa supremo mostrou quem é que manda agora só tem dois na família podemos dizer que eles se desentenderam né teve uma briguinha de leve uma briguinha de leve aqui no safari eu acho que um band-aid já cura isso aqui limbo nem se preocupa enfim vamos ficar olhando aqui como é que tá indo sauropos aqui tudo junto com os outros tivemos aqui a perda do limbo e a do buck né então menos dois carnívoros no final das contas não foi uma coisa muito ruim colocar carnívoro né até porque eles se eliminaram basicamente se bem que o destruidor que eliminou o buck né então e opa começou a chover aqui olha que maravilha mais uma chuvinha aí para aumentar o tamanho dos lagos e rios que temos aqui no nosso safari belíssimo e agora a thai está adentrada nem sei se existe essa palavra aqui no paraíso então ela vai tacar o terror enquanto isso os dois beres estão nesse outro lado aqui e já caçou ali um niger sauro tá nem aí eita nossa galera agora a loucura vai começar generalizada mas bom a gente vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se divertido não esqueça ainda comentar o nome do nosso tênis dinossauro que ele merece por estar aí quase desde o início praticamente e valeu a todos muito obrigado não esqueça de comentar também os próximos dinossauros valeu até mais e tchau fui até o próximo episódio tchau 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 Legenda Adriana Zanotto